Hoje vamos testar esse Infinite Lucifer 2 com o ring de defesa, é claro, utilizando o High Defense U2B. Eu quero ver como ele vai se sair contra esses oponentes aqui que parecem ser os mesmos, mas eu fiz umas pequenas alterações. Temos o Range Helios 2 com Metal Chip Core High Jag Dash 3A, esse aqui não muda nada. Aí nós temos um Hollow Hyperion 2 com Metal Chip Core High Blow Dash 1A. E aí também temos o Brave Lucifer High Accel Dash 2A. As batalhas vão seguir as regras padrão de pontuação da Takara Tomy para 313 e 5G na Arena Padrão. Vamos lá! O primeiro oponente vai ser o Hollow Hyperion, que é um monstro! Já era! O Hollow Hyperion tem um ataque muito bom para mandar os oponentes para fora, cara, 2x0. Uh! Quase, quase o Infinite consegue mandar o Hyperion para fora, mas vai ficar para resistência pelo jeito e o Defense vai perder na resistência. Não! Caraca! Isso foi muito imprevisível, cara! Que overfinish lindo! Temos aqui 2x1. Aí já não teve jeito, nem deu tempo de comentar nada, o Hollow Hyperion vence. O próximo oponente é o Rage Helios. Caraca! Olha o Rage Helios se vingando da última vez, hein? 2x0. 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 Vai o Rage! Temos o primeiro contato, vamos ver quem vai para fora ou quem vai perder a resistência do que acontece com o Burst. Parece que o Infinite Lucifer já está perdendo a resistência e, cara, já está rolando uma pequena equalização. Vamos ver quem vai levar essa batalha, que vai ser totalmente de resistência. 2B ajudou muito o Infinite Lucifer, que vence aí um pontinho. Então está 2x1. Uou! Quase manda o Rage para fora. Rage vai para o ataque, se equilibra muito, muito o seu oponente. Quase manda o Infinite Lucifer para fora e, mais uma vez, é uma batalha de resistência. Será que o 2B vai ajudar novamente? E... caramba, ajudou muito agora. A ponta de frente sobreviveu muito. Está 2x2. Uau! Que pancada inicial! Quase que o Rage vai para fora. E agora ele vai para fora. Olha que defesa linda do Ring Infinite. Mano, que virada! E por fim, é claro, o Brave Lucifer. A vai o Brave, dessa vez, com o High Accel Dash. Vamos ver como ele vai atacar o oponente. Uma movimentação muito bonita. O Accel and Driver, que eu gosto pra caramba. E aí, vamos ver. Cara, acho que o Brave vai derrubar o Infinite Lucifer. Não vai ter jeito, cara. Olha como o Defesa já perdeu a resistência. E caiu. Uau! Beleza! 1x0. Vai o Brave mais uma vez. Pega a borda da arena e consegue alguns impulsos legais. Parte para cima do oponente, que está um pouco desequilibrado. Mais uma vitória por resistência, aparentemente. Sim, desequilibrou facinho o oponente. O Brave tem ataques excelentes, cara. 2x0. 2x0. O Brave tentou acertar o oponente no começo da batalha, na velocidade, mas não conseguiu. O oponente logo foi para o centro da arena. E aí, mais um stallzinho, que eu acho que vai desequilibrar fácil, fácil o Infinite. Derrubando ele. É, já era. 3x0. Olha só. Tranquilo, hein? E é isso aí. O potencial defensivo do Infinite com o Ring de defesa é incrível. Deu para ver aquela virada, deu para ver como ele aguentou o Rage. Ele só não conseguiu na resistência, porque foi desequilibrado graças à ponta de fence, que é muito fininha e ele desequilibra fácil, como eu comentei no vídeo anterior. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de deixar um gostei e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho